A gente se vê na folia, cai a noite e o dia, tem festa também. O lar vem colado, energia, suado, alegria, um beijinho tem. Nossa cidade é festa, é show, e vai dar boa festa. Nossa cidade é festa, é show, e vai dar boa festa. Eu e você, eu e você, eu sei que a gente vai se ver. Quanta alegria, e só vai dar eu e você. Coité folia, e sei que vou te encontrar. Coitá zoeira vai rolar, eu sei que a gente vai se ver. Quanta alegria, só vai dar eu e você. Coité folia, eu sei que vou te encontrar. Coité folia, eu vou pra lá. Coité folia, de 30 de abril a 3 de maio. Alegria sempre. Coité folia, eu e você. Realização, Prefeitura de Conceição do Coité. Secretaria de Esporte e Lazer. Governo de União e Participação. Patrocínio Nova Esquim. Coité folia, eu e você. 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 Coité folia, eu e você.